O destaque ficou por conta de um volume de 3 bilhões de reais em investimentos atraídos para o município até o próximo ano de 2023, o que vai gerar cerca de 10 mil empregos diretos desde 2017 e mais de 10 plantas industriais se instalaram ou estão em processo de instalação no município. Alguns dos pontos como infraestrutura de qualidade, posição estratégica, mão de obra qualificada, diálogo e confiança nas políticas públicas municipais e o programa de capacitação da mão de obra local, que é objetivo aproximar e reinserir os linhaenses ao mercado de trabalho, foram citados como diferenciais de linhares para atrair investimentos. No evento, Cris Samorini, presidente da Fintz, anunciou a extensão do Instituto Evaldo Lodi, do Espírito Santo, que passa a ter uma extensão em linhares. Com isso, a unidade de ensino do município passa a se chamar Centro Integrado SESI Senai IEL. Com a expansão da IEL, as empresas do interior também contarão com os serviços ofertados pelo portfólio da entidade.